Ronaldo, beijinho, meu querido, é um grande prazer. Estilista, cenógrafo, ilustrador, escritor e curador são algumas das atividades de Ronaldo Fraga. Natural de Belo Horizonte, ele é formado em moda pela Universidade Federal de Minas Gerais, com estudos de pós-graduação em Nova Iorque e Londres. Reconhecido no Brasil e com criações apresentadas em vários países, Ronaldo Fraga foi selecionado pelo Design Museum de Londres como um dos estilistas mais inovadores do mundo. Suas coleções trazem sempre a marca do diálogo com outras manifestações artísticas, da literatura às artes plásticas. Seus desfiles são considerados obras de artes completas, atentas à música, à luz, à cenografia e ao conceito. Além das passarelas, Ronaldo Fraga realizou trabalhos para o teatro e a dança, escreveu e ilustrou livros, organizou exposições em galerias de arte. Turista aprendiz, levou sua pesquisa para diferentes regiões do Brasil, contribuindo com a valorização da cultura popular. Poético e político, enfrentou a transfobia e o drama dos refugiados. Seu desafio mais recorrente tem sido tentar vestir o mundo com justiça e ajudar a beleza a escapar dos padrões. Quem acha que moda é para poucos e descolados não conhece o trabalho do nosso convidado de hoje. Para falar sobre arte, política, economia, comportamento e até mesmo de moda, vamos dar voz ativa a Ronaldo Fraga, um dos mais criativos estilistas do país, com trabalhos reconhecidos em passarelas de todo o mundo. Ele tem desafiado a cultura brasileira a ampliar seu olhar. Artista sem fronteiras, Ronaldo extrapola as passarelas, levando seu trabalho para galerias de arte, palcos de teatro e dança, livrarias e, principalmente, ao debate de ideias. Para conversar com o nosso convidado de hoje, temos na bancada André Ribeiro, jornalista da edição brasileira do El País, Bárbara Vanoni, advogada e blogueira, a jornalista da Rede Minas, Mariana Silva, Carla Mendonça, professora de design de moda da Universidade FUMEC, e Lenora Rolfes, jornalista e colunista de moda. Boa noite. Boa noite. Ronaldo, eu estou lembrando aqui, vendo o seu bigode, de um verso de Carlos Drummond de Andrade, que eu sei que você é um apaixonado por ele e eu também. E ele tem uma frase que eu gostaria de falar para você, o que você entende dessa frase. Ele diz, o homem atrás do óculos e do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. É assim com você também? É claro que é. O bigode, o óculos, ou tudo que o homem entenda ser como homem, mulher, e usa por cima disso daqui, para ajudar a forjar o personagem. Essa é a construção de um personagem, que ali é uma máscara que você é guruda e não sai nunca mais. Eu sempre fui um tímido, inveterado, e eu odiava ser tímido até a adolescência. Eu mudei a história dali para cá, quando descobri que eu podia brincar com cabelo, com bigode e até com roupa. Bom, antes de começar a conversa com nossos convidados, vamos conhecer um pouco da trajetória de Ronaldo Fraga. O título inusitado do desfile anunciava, em 1996, Sangue Novo na Moda Brasileira. Eu Amo Coração de Galinha. A coleção de inverno daquele ano, ainda dentro do Fito Ervas Fashion, que mais tarde se chamaria São Paulo Fashion Week, apresentou Ronaldo Fraga ao Mundo da Amor. Da víscera galinácea até seu último trabalho, um intrigante passeio retrô pela moda praia, Ronaldo construiu um universo personalíssimo, que conta hoje com mais de 40 coleções. Nos últimos 20 anos, Fraga apontou suas agulhas para diversos temas, alguns de inspiração quase abstrata, outros marcados pela intenção de colocar a cultura brasileira no centro da passarela. Quem matou o Zuzu Ângel, de 2002, fez uma emocionante homenagem a estilista, que lutou pelo esclarecimento da morte do filho, assassinado brutalmente pela ditadura militar. Da política à poesia, Ronaldo Fraga abriu espaço em suas coleções para nomes importantes das artes. E vieram Guimarães Rosa, Portinari, Noel Rosa, Arthur Bispo do Rosário e Nara Leão, entre outros. A arte popular, o embate entre ser mineiro, ou ser apenas universal, a recusa ao que fosse meramente palatável, e o prazer de provocar, pegaram nas mãos de Fraga e o trouxeram à linha de frente da trincheira cultural. Admirador de Drummond, o homem por trás dos óculos e do bigode sabe que vivemos tempos partidos. Por isso, aposta no poder da diferença, como quem lê, através da moda, A Máquina do Mundo. Que venham crianças e velhos, brancos e negros, brasileiros e forasteiros, transgêneros e homens, travestis e mulheres gordas, pois há uma roupa para cada um no mundo que Ronaldo recria a cada estação. Ronaldo, é importante a gente destacar aqui essa sua característica de pesquisar a cultura brasileira para fazer uma moda que fale um pouco da cultura do seu país e do seu povo. Você acha que essa linguagem está sendo aceita pelo mundo da moda, onde é imposto um padrão de beleza de pessoas magras e altas, com idade que começa quase que na fase infantil ou de criança até aos 23, 24 anos? Você acha que o mundo vai mudar isso? A moda vai... A sua proposta está mudando isso? Porque a gente viu aqui, você fez um desfile com trans, você fez um desfile com pessoas com problemas físicos, né? Você acha que nós estamos quebrando essa barreira? Olha, eu nunca tive a intenção de quebrar essa ou aquela barreira, sabe, com essa ou aquela coleção, mesmo porque eu acho que uma coleção realmente ela não muda o mundo, né? A moda não muda o mundo. Ela mais reflete esse mundo. Agora eu acho também que é através do ofício que você acaba encontrando um lugar confortável para você continuar na guerra, né? Para você se entender parte desse tempo. E é o que eu faço com o meu ofício. Aquilo que me incomoda, aquilo que me deslumbra, aquilo que me alumbra, aquilo que me assusta, né? Como que eu falo isso com a escrita? E a escrita do homem é o seu trabalho, não é o seu ofício. Então, quando eu até entrei no início do trabalho, eu lembro que eu tive um professor que certa vez ele disse assim, olha, você está preparado para passar fome? Eu falei assim, por quê? É difícil de viver de moda nesse país. Isso é nos anos 80. Final dos anos 80. É difícil de viver de moda nesse país. Quanto mais moda que fale do que você gosta de falar, que é cultura. E eu falei assim, ah, então tá, então eu vou me preparar para isso. Então, eu falei assim, olha, eu sempre trabalhei, fiz outras coisas daí que eu acho que isso foi fundamental para poder abrir os olhos. Mas eu acho que tem uma coisa que é fascinante, que independente de ser ou aquele tema, que é essa mola propulsora da moda, é a moda como espelho retrovisor do tempo. Então, por mais que hoje a gente viva, sim, o padrão anglo-sexônico, que domina não é o Brasil, não. É o padrão de beleza no mundo. Eu fui fazer um desfile no Japão e quando eu cheguei para poder fazer o casting, eu falei, não, eu só quero composites de japonesas. Eu queria fazer o meu primeiro desfile no Japão. Nara Leão, Bossa Nova, eu queria as japonesas mais íntimas. Eu falei, não, uma japonesa em roupa vestida de japonesa. Não vende aqui, não. Não, não. Roupa para vender aqui tem que estar vestida em brasileira e russa. Então, tem essa coisa desse padrão, que ele é do tempo. Mas ele não é eterno. Então, você olha o padrão de beleza dos anos 40, o padrão de beleza de 1900, do início do século passado, parece lento, parece que ele não vai mudar nunca, mas ele vai mudar sim. E eu acho que a gente está vivendo uma época de mudança. O novo século, o século XXI, está sendo desenhado nessas primeiras décadas. Então, tem uma coisa que, por exemplo, até para a moda sobreviver, a que sempre foi a grande poderosa, sobreviver como vetor que tem o poder, que tem o fascínio que exerce, ela tem que ser diversa. Ela vai ter que olhar para o diversão, ela vai ter que falar de representatividade, querendo ou não, gostem ou não. Então, como tem dito aí, é isso mesmo. Tem negros, existem negros, existem gordas, existem deficientes. Existe no mundo. E hoje, o mundo real, ele está pulsando, ele está gritando. Vamos lá, gente. A Bárbara. Bom, Ronaldo, primeiramente, gostaria de falar que é uma honra estar aqui te conhecendo, te entrevistando. Atualmente, eu trabalho na coordenação de Direito da Moda, da OAB, aqui de Minas Gerais, que é dentro da Comissão do Direito do Audiovisual, da Moda e da Arte. E um dos temas que a gente vem trazendo muito, do direito da moda, são todas as questões que você aborda nos seus desfiles. Que é a questão dos direitos humanos, questão da sustentabilidade, não só ambiental, mas social, que é você também dar oportunidade a outros trabalhadores, a outras pessoas, de ter um trabalho digno, um processo digno. E a gente sabe que são problemas que não ocorrem somente agora. Tudo bem que a mídia está soltando isso com mais frequência, né? A gente está vendo. Mas são problemas que sempre existiram. E eu queria saber a sua opinião e a sua visão sobre a importância de ter o direito da moda fomentando não só a moda, mas a economia de modo geral e dando apoio e suporte para esses estilistas que estão surgindo e também ao mercado da moda em geral. Eu penso assim, ai meu Deus, esse direito vai aparecer logo agora que a moda acabou. Mas como no Brasil tudo tem um atraso, um delay grande, ótimo que venha. Eu acho que é fantástico, mas acho que tem uma coisa que é mais difícil, é o próprio vetor entender dos seus direitos. Como eu falei um tempo atrás, na década passada, eu não estou falando, eu não estou brigando para que as pessoas entendam moda como arte. Moda é uma coisa, a arte é outra. Mas uma coisa que não deve ter discussão é a moda como cultura. Como cultura, seja o padrão, o estilo riachuelo, seja o estilo da moda de autor, mas existe ali a tal da cultura, da cultura de um tempo. E eu tinha muita dificuldade entre os meus pares levar essa discussão à frente quando eu estava naquele negócio lá do conselho do Ministério da Cultura, porque o próprio vetor não se via como um vetor cultural. Então, quando sentamos para discutir essa história do direito da moda, as pessoas ficam muito naquela coisa de tipo assim, outro dia eu estava numa discussão e uma estilista falou porque eu estou sendo muito copiada. Eu não vou nem falar o que é a roupa que ela faz. A roupa que ela faz é uma roupa que já está na vitrine, é uma roupa extremamente comercial. Então, assim, esse medo da cópia, hoje ele é sem lugar no tempo que a gente está vivendo. Você pensou, lançou, não é seu mais. As ideias vão ser propagadas, as ideias vão ser repetidas. E você vai ter que produzir mais ainda. Então, entender esse direito da moda ou o direito desse vetor de criação, eu acho que ele demanda discussão, primeiro, dentro do próprio vetor. E a gente não tem uma solução também. Exatamente como você está falando, são pontos de vistas, né? A questão da cópia, da inspiração. É, porque essa coisa do direito autoral, talvez ele até fizesse algum sentido num período pré-internet. Por isso que eu falei, ah, Gi, foi aparecer logo agora. É complicado. Porque nesse momento tem uma coisa do inconsciente coletivo, tem a coisa da história que causa um impacto aqui em São Paulo ou no Piauí, e ele vai gerar alguma coisa no Japão, lá do outro lado. Então, eu poderia falar de peças, de coleções minhas, que imediatamente, na sequência, eu vi repetido em grandes casas de moda na Europa. E eu nem levantei lebre de face, olha lá, a Dior fez o sangue dos judeus, da coleção dos judeus, e até aquele respingo do defeito que eu joguei no tecido, aquilo foi reproduzido como se fosse um tiro. Mas eu acho isso, primeiro, que eu me senti extremamente lisonjeado, e eu acho que esse tempo que a gente está vivendo hoje, dessa rapidez das imagens, discutir a autoralidade é uma coisa meio complexa. Ela é uma coisa muito difícil. Ronaldo, nesse caso da Dior, você se sentiu copiado ou você sentiu que era um poste de autoridade? Eu vi, eu não falei nada. A Folha de São Paulo publicou a foto do desfile, que foi a coleção dos judeus na estreia do São Paulo Fashion Week, que tinha causado um super impacto, com o Dior masculino. E falou assim, olha isso e tal. Então teve também... Porque muitas vezes acontece também da coincidência, né? Não, mas essa daí foi imediata, assim, sabe? Imediata na sexta, foi na estação seguinte. E eu mesmo julguei essa tinta para poder tirar essa arte. Então até exatamente como caía ali, colocava as duas imagens da estampa e até a ideia da camisa branca com o tiro. Logo depois também teve a Câmara de Garçom quando eu fiz o sapato da coleção dos Wendt, que era um pé pintado. Tinha a loja em São Paulo e apareceu um monte, uma ordem de modernos lá que eram assistentes da Recoacubo. E duas estações depois eles lançaram o sapato desenhado com o pé. Mas que foi outro desenho, assim, mas era a história... Eu acho isso ótimo, eu acho isso ótimo. Acho isso muito legal. Tem uma coisa do Atos Bulcão. O Atos Bulcão também já foi uma das minhas coleções. E o Atos... E você já sentiu vontade de copiar alguém? Deixa eu te contar desse exemplo do Atos Bulcão, por exemplo. o Atos Bulcão ele passava em exposições já velhinho, ele já era o Atos Bulcão. então ele ia com uma amiga que foi fiel escudeira dele, depois foi presidente da Fundação Atos Bulcão em Brasília, e ele passava e falava assim, nossa, que coisa bonita isso, eu acho que eu consigo fazer, eu vou copiar isso, eu vou fazer isso. Aí ela falou assim, você não pode falar isso. Eu falei assim, gente, como não? Se a arte deve existir para isso, para mostrar para o outro que ele também pode voar, que ele também pode fazer. Então, claro, que tem coisas que eu olho e falo assim, pô, mas teve uma coisa que até que foi importante quando eu fui estudar em Nova York, eu não entendia nada dos estilistas, não sabia quem era quem, volta a dizer, eu pedi do pré-internet, então eu não sabia quem eram os japoneses direito. E eu estava andando uma vez no sorro e deparei com uma loja que parecia uma galeria de arte, que os manequins eram todos pendurados do teto, com roupas super diferentes, coisas que eu nunca tinha visto, e que você, para entrar, você entrava num portinho, tinha que nadar nos manequins para chegar no interior da loja, que era toda de inox, verde-água, e tinha uma escadaria e gasta, como se fosse as soleiras aqui de Minas, revelando o terracota por baixo do inox. Era uma coisa emocionante. E tocando Dalva de Oliveira, cantando Bandeira Branca e as pastorinhas. Eu assustei, eu estava do outro lado da rua, sentado na calçada, chorando. Foi a primeira vez, e talvez uma das poucas, que eu chorei com a moda. E eu falei assim, por que eles fizeram fazer isso? Por que a gente não pode fazer? Então, nesse aspecto, eu falei, eu vou voltar para o Brasil, e é nesse lugar que eu quero falar e pensar moda. Porque enquanto você contava o caso, eu ficava sempre pensando no seu trabalho, que ele é sempre voltado para as suas origens, para o seu lugar, de onde você veio, mas ao mesmo tempo ele é sempre voltado para fora, para as questões contemporâneas. E a gente estava falando agora um pouco de cópia, de inspiração e tudo mais. Talvez então, um dos, não sei se eu posso dizer assim, mais segredos para a gente manter essa originalidade, seja sempre olhar para as origens, de onde a gente veio, já que as informações estão todas aí, disponíveis e tudo mais. Eu acho que tem uma máxima que eu adoro aqui, você é você e suas circunstâncias. Então, obviamente, você, vindo do direito, fala, então agora está liberado, vamos ver copiar todo mundo? Mas eu também estou triste. Não é isso. Não é isso. Não é isso. O que acontece é que hoje, talvez, o importante não é o que a pessoa faz, mas o que levou a pessoa a fazer e como ela faz. é isso que vai fazer a diferença da camisa branca feita por uma e feita por outra. É o DNA da pessoa. É a história, que é essa alma, que é o intangível, aquilo que vai. E isso aí, dificilmente alguém vai conseguir copiar. Sempre a moda brasileira teve essa marca de grandes marcas que a cada estação mudava totalmente de cara. E essa cara era regida pelo estilista que estava em destaque no hemisfério norte. Vou passar para o lado de cá agora. Ronaldo, é um prazer estar aqui nesse lugar. bem que você sabe disso. Me conta uma coisa, estava cheia de perguntas, cheia de roteiro, você já abriu, eu já mudei meu roteiro e você começou a falar, eu já mudei meu roteiro de novo. Essa história de mudar, você começou a sua resposta para a Bárbara dizendo que ela está te perguntando isso exatamente, que chega no Brasil na época que a moda acabou. Me conta mais sobre essa história. O mundo acabou. Sim. O mundo acabou. Eu falei isso, a moda tinha acabado, sei lá, em 2010, eu fui apedrejado por todo mundo, todos os cantos. Eu achava que era uma coisa tão óbvia, porque o mundo, hoje não existem regras para nada. Então, se não existem regras de como fazer isso ou aquilo, de isso que vai vender, isso acabou. E principalmente no caso da moda. A moda, durante muito tempo, ela reinou absoluta no foco daquilo que vai provocar o desejo no homem. Então, a moda, por 30 anos, você usava para vender carro, para vender casa, para vender qualquer coisa. Investimento. E esse pêndulo que ficou 30 anos parado. Eu continuo vestidinho bem antigo aqui. Pois é. Você está ótimo. Então, esse pêndulo, esse foco, ele migrou para cá, para gastronomia. Para gastronomia. Então, hoje, ninguém mais vai para o exterior, vai para não sei onde, volta e fala, sabe, fui numa loja de moda maravilhosa. Não tem isso mais. Sabe? Agora, eu fui num restaurante na Bavária e o chefe abre só duas vezes por ano e tem seis mesas. Eu quero ir! Eu quero ir. Você vai, você atravessa a cidade para ir lá para a Venda Nova, porque vai ter lá um chefe que vai abrir que tem um bistrô pequeno. Então, quer dizer, houve até essa... Porque falamos de experiência. Queremos sentir vivos. A humanização de processos. Exato. Então, eu acho que nesse lugar, a moda como conhecíamos acabou. Agora, é óbvio, gente. O vestir, o escrever, o comer, isso são vetores do homem que traz a inteireza do homem e que isso nunca vai acabar. Mas a forma como conhecíamos, essa daí já foi para o saco há muito tempo. É, que isso tem até a ver com uma pergunta que eu tinha pensado em relação a um diagnóstico mesmo da moda hoje. Que eu acho que tem muita... Como qualquer setor no Brasil, a moda sofreu demais com a crise, é fato. Mas eu não acho que tenha sido só a crise econômica. Eu acho que tem uma crise realmente, assim, de produção, de consumo e tal, que vem com a tecnologia, que vem com inúmeros outros vetores aí. Exatamente, assim. Posso emendar que acho que tem a ver com o assunto, aproveitando. Que na sua primeira resposta você lembra de um conselho do Ministério da Cultura. E eu acabei de ver uma entrevista sua de 2011 que você falava que estava muito empolgado com o panorama que se abria para a moda, né? E o momento que estava passando. E eu ia te perguntar nessa parte oficial, assim, como é que está... Se está melhor ou está pior ou está igual em relação a 2011. Chimarkin, peraí, falando, então... Zinello, desculpa. Primeiro, não, mas eu acho que é ótima essa pergunta para a gente não perder. Mas essa história da moda realmente, eu acho que no mundo, esse é o movimento do mundo. Então, isso vai estar... É um regimento do que o homem está vestindo nessa época. Isso é que ela é fascinante, né? Porque daqui a 30 anos, daqui a 100 anos, essa angústia, essa crise que a moda está passando hoje, você vai lá para trás e fala assim, nossa, esse vetor é poderoso mesmo, né? Ele não é que ele está ruim, ele está caro desse tempo. Ele é o registro desse tempo. Mas a crise não é econômica. É uma história que ela é maior. E a gente fica tentando também tatear porque a gente está no meio dela, né? A gente não está no futuro olhando para o passado, porque às vezes a gente olha para o passado e fica mais fácil da gente fazer um diagnóstico. É porque queiramos ou não o valor hoje está no intangível, está na experiência, está nas verdades. E verdade, não tem dinheiro que a maquie da noite para o dia. Até pode maquiar, mas vem uma chuva e cai. E as mentiras aparecem. Olha a rapidez com que a gente está vivendo isso no Brasil, graças a Deus. Agora, naquela ocasião, tem uma coisa que hoje quando eu olho para trás com quase 10 anos, foi um momento muito importante, foi um momento em que a cultura, ela deu um passo no Brasil, né? Então, eu me lembro que nós tínhamos, o Gil fez existir o Ministério da Cultura, tá? A Eleonora Santa Rosa em Minas fez existir a Secretaria de Cultura aqui. Ambos de partidos totalmente diferentes, mas tinha uma conexão ali, de pensar a cultura para além dos vetores tradicionais. Isso já era uma discussão do mundo, né? Então, hoje é entendido como cultura a gastronomia, a arquitetura e a moda, né? E não que da época era muito difícil, era até um ambiente muito hostil ali em Brasília, porque estava todo mundo achando que esses vetores estavam entrando para dividir o bolo. Sim. Vocês sabem o que eu passei ali naquela mesa? Depois terminou tudo amigo. Mas, assim, então é uma situação muito difícil. Então, teve esse passo, a moda hoje, ela é entendida como cultura pelo governo brasileiro, mas houve uma estancada que não foi só com a moda, foi com a cultura no país. Então, três anos depois a coisa parou, a história do próprio conselho, do qual eu fui o primeiro conselheiro lá representando a moda, era uma medida, era uma ação populista, né? De um governo também populista, em que a gente ia para lá, ficava três dias discutindo, 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 trabalhando, 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 e a gente não aconselhava nada. Então, a coisa era uma coisa só para... Mas era isso. Então, assim, em termos práticos, a coisa não aconteceu, mas a coisa foi plantada. E foi mais ou menos aquilo que eu estava te dizendo. Era difícil, dentro do próprio setor, ter essa discussão, porque quando o setor se encontrava, e a porta que tinha se aberto era do Ministério da Cultura, eles estavam querendo discutir a alíquota, coisa que era super importante, evidentemente, as sobretaxas que o setor vive, mas era uma discussão para o Ministério da Fazenda, não era uma discussão para o Ministério da Cultura. Só que eles não se viam como vetores de cultura. As pessoas queriam diminuir os impostos para ganhar mais, para poder produzir, para poder vender, para... Enfim, era isso. Era só essa discussão da moda olhando para um único ponto. E a dificuldade de se pensar e discutir moda, porque é um vetor muito diverso. Ele é muito diverso. Ele fala de muitas coisas, porque ele tem uma coisa que é de extrema importância e as pessoas poucos param para pensar que tanto quanto a comida, ela forja o personagem, como o Drummond estava dizendo aí, mas que é a mídia mais importante porque é aquilo que você põe no corpo. É aquilo que você... É a forma como você se comunica imediatamente. A roupa que você escolheu para estar aqui hoje, você está fazendo política. E você fez isso através de quê? Através da moda. Agora, de qualquer maneira, eu acho que aquele momento do boom da moda no Brasil tinha a ver também com o crescimento econômico, com um momento mais democrático. O país vivia em uma democracia mais atuante e o Brasil se colocando muito no cenário internacional com BRICS, com a reunião dos países sul-americanos. Enfim, a gente vivia uma ebulição ali. Então, a moda no mundo estava assim. Você tinha o Obama nos Estados Unidos, você tinha coisas novas surgindo. Eu acho que passa por aí também, né? Mais ou menos. Eu acho que o boom da moda no Brasil mesmo foi nos anos 80. Então, foi a primeira vez que o brasileiro começou, tinha movimentos se organizando de autores. Tinha um movimento de criadores no Rio, com o Davi Azulay, com o George Henry, o Simão Azulay, o Gregório Faganello, Maria Cândida Sarmento. Tinha um grupo mineiro em Minas. Então, a primeira vez que as pessoas olhavam para Minas e veio uma lufada de modernidade ali. Mas o vetor sempre carecendo, obviamente, de um apoio, uma sustentação para que ele se mantivesse. E, no entanto, foi um setor que desde o início virou essa história da sobretase que eu estava dizendo. Agora, o que aconteceu na década passada foi que, às vezes, as pessoas me perguntam assim, ah, a moda brasileira está fazendo sucesso lá fora, né? Não, não é a moda brasileira que está fazendo sucesso lá fora, é o Brasil que está fazendo sucesso lá fora. E as pessoas estão interessadas em tudo que vem desse país. De um país que tem essa imagem, essa mítica, essa mágica, que vem de essa mágica de uma eterna juventude. Então, uma eterna juventude com uma estabilidade econômica, então, estava perfeito para o mundo. Então, todos ganharíamos ali. A cultura do país era o momento dela aparecer. E era o momento da moda também ter dado uma alavancada. Bom, o Voz Ativa faz um pequeno intervalo e a gente volta já já conversando com o Ronaldo Fraga. Roda Gigante Roda Gigante Roda Gigante Roda Mundo Roda Gigante A gente quer ter voz ativa No nosso destino mandar Estamos de volta ao Voz Ativa, hoje conversando com o estilista Ronaldo Fraga. Bem, antes de a gente voltar ao nosso bate-papo, queria chamar um VT muito interessante. O Teatro, Dança, Literatura e Artes Plásticas. Vamos conhecer outras facetas da criatividade de Ronaldo Fraga e fazer uma visita a seu mais novo espaço, o Grande Hotel. Nas passarelas, todos sabem, Ronaldo Fraga faz muito mais do que desfiles. Fora das passarelas, então, ele pinta o set. No teatro, criou os figurinos dos espetáculos Luiz Valentina e Depois da Queda, de Arthur Maios, e desenvolveu os cenários de figurinos da peça Fontito e a Lua, adaptação da obra de Mário Vargas Llosa. Na dança, assinou os figurinos de Santo Agostinho, do Grupo Corpo, por parte do pai, de Natália Marçal, e Passa a Noite, da São Paulo Companhia de Dança. É autor do livro Moda, Roupa e Tempo Drummond, e do caderno Roupas, Memórias e Croquis. Ilustrou o clássico Mary Poppins e uma festa de cores, memórias de um tecido brasileiro, Diana Gobel, premiado como o melhor livro infantil de 2014. Em 2008, apresentou a coleção Rio São, inspirado no Rio São Francisco, lugar que sempre ouviu falar, graças a seu pai. Dois anos depois, voltou ao tema, dessa vez com a exposição Rio São Francisco, navegado por Ronaldo Fraga, que percorreu diversas capitais brasileiras. Uma espécie de transposição cultural. Ronaldo foi também o curador da mostra Recosturando Portinari, na Casa Fiat de Cultura, em Belo Horizonte. A exposição apresentou os bastidores da recuperação de uma obra de arte por meio do processo de restauro do quadro Civilização Mineira, pintado por Portinari, em 1959. Atualmente, Ronaldo é o principal morador de uma casa fundada por ele e outros criadores, batizada de Grande Hotel. É ali, em um casarão histórico, meio à rua Ceará, no tradicional bairro Belo Horizontino dos Funcionários, que recebe clientes e amigos e trama suas próximas costuras. É, e vale conhecer quem vier aqui para BH, porque tem coisas muito interessantes e bonitas, e certamente... São bem-vindos. Eu queria saber de você o seguinte, você tem no seu trabalho a marca do desenho. O desenho é muito importante para você, né? Como é que você descobriu isso? Por que que o desenho acabou dominando o seu trabalho e trazendo a marca da cultura brasileira? Quer dizer, você pesquisou na cultura brasileira, nos movimentos do negro, do candomblé, de onde veio essa inspiração toda desses seus desenhos e qual a importância dele no seu trabalho? O desenho, em primeiro, é o ponto de partida. Mas eu venho de uma geração em que... pré-computador em que crianças desenhavam. E o sonho de toda criança era ganhar uma caixa de lápis de cor. Eu também venho de uma família, de poucos recursos, de cinco irmãos. E eu cresci e o meu sonho era que alguém me pagasse um curso de desenho. Na adolescência, eu ficava procurando os jornais cursos de desenho gratuitos. E foi aí que eu fiz curso de faixa de rua, rosca de parafuso. Eu encontrei com uma vizinha num ponto de ônibus. E ela estava indo para um curso de desenho de moda no Senac. Numa época que se dissesse que no futuro o Brasil seria o país com o maior número de escolas de moda do mundo e iam rir na sua cara. Porque existiam pequenos cursos, cursos técnicos. E quando ela falou, eu adorei os desenhos. Quando eu vi a faixa de desenho, eu achei aquela coisa mais linda. E ela falou a palavra mágica, é gratuito. Aí eu fui ao Senac, escondido dos amigos, porque de 14 para 15 anos eu lia só literatura política, fim da ditadura no Brasil, bomba de gás acrimogênea, defesa de cinema e metrópole, aquela coisa. Então eu falava, ninguém vai nem saber que o Senac é lá no sentão, escondido. E é uma turma que era formada por senhorinhas de cabelo lilás, costureiras que estavam ali para desenhar as costas do figurino. E outra turma, a outra parte, formada por travestis, que estavam ali para aprender a desenhar fantasias de carnaval. As aulas eram animadíssimas. As senhoras levavam o lanche e as meninas levavam o som na fita cassete para dublar e tal, era uma faixa, enfim. No final, nenhuma parte, nenhuma outra aprendeu a desenhar. Só eu que já desenhava rosca de parafuso, é quase a mesma coisa com a roupa. Aí o setor de colocação profissional do Senac me ligou daí uma semana me oferecendo um emprego, numa loja de tecidos. Também no centro da cidade, que não existe mais. Depois, com a maturidade, eu consigo falar com você claramente que a minha formação se deve muito mais à loja de tecidos do que o curso da UFMG, da Parsons, em Nova Iorque, ou São Martins, de Londres. Porque ali eu aprendi uma coisa que me agarrei com unhas e dentes, e talvez venha o grande fascínio da moda, que a escolha da roupa é uma conquista amorosa. Uma conquista amorosa sua com o seu tempo, uma conquista amorosa com o outro, uma conquista amorosa com você mesmo. E aquela coisa da pessoa comprar um tecido, era um período pré-Pretaportê, não tinha essa coisa da loja, estava começando as lojas de roupa. As pessoas compravam o tecido, presenteavam com corte de tecido, e as pessoas tinham a costureira de família, como tinha o médico da família. Então eu recebi ali 30 mulheres, de manhã cedo abriu a loja tinha 30 mulheres, gorda, magra, alta, baixa, marrom, amarela, querendo a roupa para o enterro, para o velório, para o casamento, para o encontro, para o desencontro. Então essa coisa, desse fascínio, de você entender essa história da roupa forjando o personagem, ou dando instrumento para que o outro crie a sua própria história. Então por isso que até hoje, a cada coleção, eu pego o caderno de desenho, porque ali é um momento solitário, é um momento em que sou eu comigo mesmo e os monstros, e desenho, 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 desenho. E depois que ele já está com metade desenhada, eu chamo a equipe e conto o que é a próxima coleção. E aí mostro os desenhos. Mas eu acho que todo mundo sabe desenhar, todo mundo desenha. Você está falando dessa coisa do lado solitário da sua criação, e sempre eu tive vontade de saber, você faz um trabalho muito autoral, o trabalho do Ronaldo. Aonde que tem co-participação nesse trabalho? E como que você valida a participação da sua equipe? Eu acho que, eu sempre digo, que o estilista é o primeiro que dá o chute na bola. Mas tem uma equipe, tem que ter essa equipe, eu sempre lanço luz sobre essas pessoas. Não raro, quando nas minhas coleções, as pessoas falam, às vezes, as etnográficas, que são as coleções em que eu vou para determinado ponto do país, e lá eu desenvolvo um projeto, e a coleção sai dali. Não tem coisa melhor do que quando você faz um traço, entrega para o outro e ele faz o restante. As minhas modelistas, por exemplo, eu adoro entregar o desenho e não sinalizar nada. Eu falo, não, depois que você fizer, você me pergunta. Poucas vezes, aquilo que ela achou que era, é muito mais interessante do que o que eu pensei. E a moda, a construção de uma coleção de moda, ou de um desfile, é um trabalho de equipe. Não tem o estilista ali, claro, que eu defino o tema, claro, eu faço a direção geral, claro, que quando... E isso, eu vou te dizer, o pessoal acha que eu sou um doce, eu não sou um doce. Ah, isso eu ia te perguntar. Eu não sou um mimo. Você é chato ou você... Eu não sou um mimo. O pessoal acha que eu sou um mimo, com esse bigode preto, o pessoal... Eu engano algumas pessoas ainda. Mas tem uma coisa, que é o seguinte, claro, que quando eu chego para o trabalho da equipe, a história já está muito bem construída ali, com a música, com tudo. Então, mas existe sempre o espaço de manobra para a criação. Voltando até a falar uma coisa do Atos Bulcão, que é uma coisa que ele fazia que eu achei fascinante. Ele fazia o desenho dos azulejos e ele não passava o plano de colocação. Então, desentregava e falava assim, olha, mas podem fechar, coloquem do jeito que vocês acharem melhor, mas jamais fechem a figura. E eles falavam, como? Não é assim, porque eu quero ser surpreendido. A criação agora é de vocês. E ele só chegava depois que a parede estava montada. Eu fiz isso na própria coleção do Atos, quando eu desenhei todo, estampei clarinho em lápis, um tom de lápis, e mandei para bordadeiras no interior de Pernambuco. E ela falava assim, mas é para bordar o quê? Eu falei, contei a história do Atos Bulcão. Falei, a arte agora, a criação é de vocês. Essa parte da coleção chegou na véspera do desfile. Quer dizer, podia ter dado tudo errado, mas me surpreendeu e foi lindo. E pode? Eu queria retomar uma coisa que você disse na resposta Florestan, que é da multiplicação de escolas de moda no Brasil. Queria saber como você avalia essas escolas e principalmente o comprometimento delas com a cultura brasileira, com fazer uma moda brasileira, que é a mania que você sabe. Gente, a gente está sempre naquela coisa do que poderia ter sido, né? A Lina Bobardi foi a pessoa que inaugurou a primeira escola de moda no Brasil, em 1940, no MASP. E na ocasião, os quatrocentões de São Paulo entraram em Povorosa, porque ela falou assim, não, vou fazer uma escola nos moldes da escola italiana. Então, antes da escola de abrir o curso, já estavam esgotadas as vagas. Quando abriu, foi uma tragédia, porque o que ela falava é que ali deveria estudar unicamente cultura brasileira. E os quatrocentões falaram, mas como? Como você falou sobre os moldes italianos? Ela falou assim, porque na Itália, no meu país, a gente estuda sobre a nossa cultura e os nossos ofícios. Então, aliás, tem uma frase dela que eu adoro, que ela fala que sonhava com um dia, sonhava com um dia em que as mesas para se sentar, os talheres para se comer, e as roupas para se vestir desenhadas por brasileiros trouxessem, no mínimo, um pouco da grandiosidade da cultura popular do Brasil. Então, as escolas de moda, não só do Brasil, mas do mundo, elas passam por uma crise, elas foram sucateadas pelos americanos. Salvo duas, a Dantuepe e o Bunka de Tóquio, que isso é levado como patrimônio do país, foram as ungas que não entraram com, não receberam capital americano. Mas as demais, entraram na mercantilização do ensino. Então, o Brasil hoje é um país com muitas escolas de moda, é, mas bate o notificador, não dá meio copo. Porque essa história particular de entender o seu lugar, a sua própria história, para entender por que desejos ali, ainda o foco é o que está sendo feito lá fora. Mas a gente tenta, né, falar no nome da escola também. A gente tenta. Cada um com seus problemas, meu amor. Tem os professores, claro, que hoje eu acho que demos um passo à frente. Claro que, por exemplo, na minha época eu não tinha, eu não tive uma professora, como você, poucas. A instituição que você trabalha também não existia, o curso estava capengando no país. Mas ainda assim, é uma história que ela é complicada. Mas tem todo esse vício, porque também, como eu falei, a história do próprio vetor se entender, sabe, como cultura. Mas justamente essas duas escolas, que é o Bunka de Tóquio e a Escola da Antuérpia, elas ensinam a cultura do país, do ofício do país, para chegar até a rua. E não o inverso. Então é uma situação complicada. Porque existe muito essa questão também dos alunos fazerem o que vende. Ah, vou fazer minha coleção, porque isso vende. Vou fazer isso porque... E acaba que a gente não sai do lugar, né? Falta criatividade, eles não olham para de onde eles vêm, para as origens. E a gente acaba vendo muito mais do mesmo. Eu falo do lugar de jornalista mesmo, que às vezes a gente vai em desfile, a gente vai nesses lugares, e você... Ah, eu já vi isso em algum lugar, alguma coisa parecida. Então fica muito massificado, né? Falta um pouco dessa originalidade mesmo, que foi importantíssima para a moda também, né? Tem uma coisa que eu adoro, para você entender a moda, traça o paralelo da moda com a culinária. Sempre. Aí você vai entender o que vai usar e para onde o mundo vai caminhar. O homem, o que ele veste, o que ele come, é quase que a mesma coisa. Então se por um lado hoje houve com a globalização, a história do acesso, você sai aqui e você vai comer qualquer comida do mundo aqui. Mas quando você vai em um lugar, você chega em Belém, você não quer saber de comer comida italiana. Você não vai procurar um frango a molho pardo em Belém. Que venha os jambus, que venha os filhotes, que venha toda aquela culinária maravilhosa daquele lugar. É isso que as pessoas querem. Então eu fui comer aqui e fiquei um pouco decepcionado. E a noite tinha uma comida mineira, tinha um presente italiano. Isso, por exemplo, as pessoas chegam aqui e falam assim comigo, nossa, está difícil encontrar comida mineira. Aqui em Belo Horizonte. E a mesma coisa acontece com a moda. Então hoje tem uma história de um novo estilista, de uma nova geração, que faz a roupa que é a mesma que já está no fast fashion, na vitrine. É o moletom preto, cinza, o nude. A gente já sabe que as cores não vão mudar muito. Já tem um formato, porque aquilo vende, aquilo é palatável. Não tem risco. De novo, é a cara do tempo que a gente está vivendo. Exatamente. Eu queria chegar nisso. E aí também tentando, num olhar de professor. Eu imagino que a relação que essas pessoas que estão chegando agora tem com a cultura mesmo, é essa. E a gente está olhando de um outro lugar. Talvez essa é uma nova forma de fazer, um novo olhar. É uma forma que essas pessoas estão lidando com aquilo que é dado a elas. E com o traço que elas têm também de formação. São termos empobrecidos mesmo. São termos empobrecidos. Então, esse empobrecimento do mundo com a democratização da informação, todo mundo tem acesso, mas vivemos em uma época de síntese. Então, a comida virou síntese, a culinária virou síntese, a moda virou síntese, a arquitetura virou síntese. Agora, quem consegue romper isso e sai correndo no campo minado, aí é quem tem chance de fazer alguma coisa. Inclusive, tem até uma pesquisadora de tendências, a Alie Edelcourt. Ah, maravilhosa. E ela fala que a gente está vivendo a era do tédio em massa. Se não for para vender em massa, nem coloca na prateleira, que é a questão do fast fashion. e você acha que falta ainda marcas que tenham essa coragem, essa ousadia, principalmente o que você traz nos desfiles atualmente? Você acha que falta aluno, que falta pessoas que tenham essa capacidade de arriscar, que não tenham medo? É lógico que a gente tem que pensar também do ponto de vista comercial, porque a gente tem que sobreviver. Eu estou achando essa época que está ótimo, que ninguém está vendendo nada. Então, pode ser que daí venha uma criatividade. Mas é o seguinte, mas não é isso, gente. É porque hoje você não precisa cortar o pulso. Aquela roupa que o estilista está te oferecendo como roupa de autor, você vai na Zara, que fez lá no Paquistão, que vai ter essa roupa lá, entendeu? Num custo absurdo de coisa. É o tal do tédio. É maravilhoso. Agora, isso daí realmente é uma história que o mundo inteiro está nessa direção. Por isso que tem também... Aí você fala, então o mundo está fadado dessa desgraceira toda? Não. Eu acho que é justamente quando acontece isso que vem algo de novo. E esse novo hoje está no terreno do intangível. Sabe? Então, num terreno, num momento... terra de cego, quem tem o olho é rei, se alguém pensa numa terra onde ninguém está habituado a pensar, essa pessoa, o trabalho dela vai aparecer. Sabe? Agora, tem a coisa dessa palavra, que é a palavra da moda agora, porque a moda teve atitude, teve conceito. E agora a palavra, mas é a que nós temos até aqui, então vamos usá-la, que é o tal do propósito. Então, para que fazer isso? Para quem fazer isso? Talvez até mais para quem, porque você faz isso, do que para quem? Exato. Porque quando você traz essas verdades, é isso que as pessoas querem consumir. Então, até bem pouco tempo atrás, quando você falava assim, ah, não, comprar orgânicos, isso é caríssimo, isso é só para uma pequena elite. Quer dizer, a gente está vendo aí a comércio dos orgânicos crescendo no país, as pessoas tomando uma consciência que somos envenenados todos os dias, a todo momento, na hora que você acorda, com aquilo que você come. Então, essa consciência do que você come, a roupa que você faz, onde ela é feita, como ela é feita, por quem ela é feita. Então, agora você está tocando num assunto também que, enfim, nos últimos anos teve muitas denúncias, acho que foram 37, eu até anotei aqui, foram 37 denúncias em oito anos de trabalho escravo em produção de marcas e acho que a última agora foi a Animale. Sim. E a gente fala como que a indústria da moda pode reagir a isso de um jeito mais satisfatório. A história não é fácil. Por exemplo, quando você realmente pega e vê lá, na Animale mesmo, eles até colocaram a história do valor, que a pessoa morando no mesmo lugar parece que ela pagava 5 reais uma peça e essa peça era vendida por 600 reais. Então, tem coisas que são absurdas, são tenebrosas mesmo. Mas já aconteceu com uma marca de um estilista, uma estilista de Belo Horizonte em que ela sempre teve uma relação super clara com os funcionários e chegou um momento que ela, enxugando, os funcionários passaram a trabalhar em casa. Então, tinha uma costureira antiga dela que passou a costurar em casa. E tinha uma filha de 15 anos que sempre adorava a moda e que trabalhava com a mãe. Essa pessoa foi autuada por uma denúncia e foi caracterizado o trabalho de escravo infantil. Então, assim, eu acho que tem esse tempo todo que, veja bem, é óbvio que quando você fala da história da situação dos colombianos no espaço de 3 metros por 3 com famílias bolivianas em São Paulo, agora também não é só isso. A pessoa que fala isso, que mete o pau, joga pedra nisso, ela compra roupa que vem do Paquistão. Então, é o seguinte, ela vai e compra um tênis de 30 reais na Alvazara, não sei onde. O celular que está fabricado na China. Não, já que ela não começa escravo lá do outro lado do mundo, ah, não, pode achar, isso não tem nada a ver com isso. Não existe esse milagre de tênis por 30 reais. Gente, esse tênis, ela ali fala isso muito bem, esse tênis, ele murmura, ele deixa marcas de sangue por onde você vai. Agora, você fez uma crítica a isso, né? Você chegou a fazer um desfile criticando de uma maneira contundente, né? Foi o de Cidachima, né? É, o de Cidachima. Eu gostaria de dar um adentro nisso porque eu tive a oportunidade de fazer um trabalho específico analisando o trabalho escravo dentro da indústria da moda sobre o viés do direito. E é um problema que vai muito além porque essas empresas, Animalio, por exemplo, muitas outras, elas culpam as terceirizadas. Mas a responsabilidade é delas também, de fazer essa fiscalização de como está sendo produzido um trabalho. Então, tem até aquele documentário, né? The True Cost que mostra uma fast fashion que faz a fiscalização lá na Índia de como o produto está sendo feito, por quais pessoas estão sendo feitas. Então, assim, ainda é complicado. Ainda mais com a reforma trabalhista, né? Que a gente teve que precariza sobre um ponto de vista, mas ao mesmo tempo deixa mais informal e o mercado da moda já é muito informal. Então, é um ponto, assim, que o consumidor, na minha opinião, é o principal responsável por fomentar esse tipo de trabalho. porque a partir do momento que está vendendo e a pessoa está comprando, para o empresário aquilo vale a pena, né? Entre aspas. Então, ninguém hoje é preso por estar escravizando ali um boliviano, um peruano, um colombiano. Até porque essas pessoas também, elas não têm noção de que aqui é ilegal. E lá no país delas, provavelmente, elas estão numa situação muito pior do que as que elas estão passando aqui. Então, é uma questão bem polêmica que a gente tem que analisar vários pontos de vista, né? E o consumidor, no meu ponto de vista, ele é o principal responsável por evitar que isso aconteça. Porque a gente está caminhando para um lugar que é não raro. Eu chego numa situação que as pessoas falam, e a moda que tem escravizado, hein? Sabe? O que aconteceu com a cultura aí no ano passado, sabe? Eu falo, gente, peraí. São muitas faces dessas histórias. O que você está vestindo? Deixa eu ver, sabe? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Qual é? A calcinha meia, sabe? Então, sabe por quanto você pagou isso? Entendeu? Então, o que eu acho que é essa história. De novo, é o mundo. O mundo encolheu. Então, todas essas questões que você achava que era distante. A crise do refugiado não vai chegar aqui. Está chegando. Chegou já. E é problema nosso também. Esclavizar no Paquistão é problema nosso também. Então, eu acho que essa coisa do consumo consciente de tentar entender a responsabilidade. Sim. Sem dúvida. Agora, eu queria saber de você o seguinte. No mundo, você tem essa questão dos preços. Os chineses entraram com um preço muito baixo. E não é... Até pouco tempo atrás, quando os brasileiros podiam viajar para o exterior, eles voltavam com malas imensas de roupas compradas nos Estados Unidos, quase todas as chinesas. como é que fica para a moda brasileira competir com esse mercado com um preço tão baixo? Quer dizer, como é que no Brasil a gente vai poder enfrentar, quer dizer, a pessoa ir lá comprar uma roupa sua, por exemplo, com um preço... Eu sei que você vende por um preço razoável, até você ter uma linha... Mas, enfim, poderia ser mais barato, talvez. O que tem que ser feito? Primeiro, gente, a gente tropeça e caímos na tal da educação. A gente não precisa comprar essa lixaiada que a gente compra. A gente começa daí. E esse problema não é só com a moda. Quando você chega em países, os países nódicos, vamos falar da Dinamarca, a Finlândia, aí depois a Alemanha fez a mesma coisa, a Inglaterra também fez a mesma coisa. Hoje, você chega para um alemão, ele vai comprar uma borracha, tem uma borracha que custa X e tem a borracha que está o Made in Germany, que era desse tamanzinho, virou deste tamanho. E as pessoas pagam a mais por esse produto. Porque sabe que está gerando emprego ali, que está mantendo a indústria daquele lugar, entender a indústria de um país como um vetor de cultura desse país. Então, o que fizeram com a indústria texto no Brasil foi um crime. O Brasil já teve o melhor algodão do mundo, já foi o terceiro melhor linho do mundo, nós não temos nada. Nossa indústria foi sucateada. Como falar da nossa história, da nossa formação, com a imigração, do que foi ontem, dos alemães e dos italianos, sem a indústria. Então, eu acho que caímos de novo na coisa da educação, do afeto. É a mesma coisa que os chineses resolveram fazer queijo. Mas o queijo produzido em Minas, ele tem que levar a história de Minas. Ele tem que levar o desejo de ir para a mantiqueira, o desejo de ir para o sul, o desejo de viver a vida rural, a forma como ele vem, a forma como ele vem embalado, essa indústria tem se mexido nessa direção, inclusive. Então, tem que levar a cultura do lugar e as pessoas têm que entender que vão pagar mais caro por isso. Agora, enquanto a gente está mordendo o nosso rabo aqui, o governo chinês está investindo bilhões em quê? Não é indústria, não é em produção, é em criação, não é em design, em escolas de design. Então, eles estão contratando todo final de curso, tanto no Bunca quanto na Tuépia, os 10 primeiros alunos são imediatamente contratados por empresas chinesas. Eles querem ser reconhecidos como criadores em 2030. Eles querem ter, no mínimo, 15 chineses desfilando registrados na Câmara Sindical da moda de Paris e estão caminhando para isso. Então, enquanto a gente não existe, sucateamos a nossa indústria e a tal da falada indústria criativa no país patinou. Então, a criatividade no país também está em segundo plano. E os chineses vão ter a indústria, vão ter a criação e quando eles atinarem e colocar aquela cultura para trabalhar a favor deles na criação, aí pronto. Aí podemos liquidar. E a gente vai ficar só nas commodities produzindo algodão. e vão ficar mordendo o rabo, sabe? E é a situação, a gente fica mordendo o rabo com uma coisa que, tá, eu acho um crime que eu vou ter seu pão do setejo, mas então o que nós temos agora? O que nos sobra? Tem a cultura miscigenada, tem essa cultura mestiça que é única no mundo, temos produtos extremamente bem resolvidos no Brasil, que é a música brasileira, que é a gastronomia do país. Então, é tentar fazer com que os vetores estabeleçam um diálogo entre si. Tá certo. Bom, o Voz Ativa com o Ronaldo Fraga faz um breve intervalo. A gente volta já já. Roda Gigante Roda Mundo Roda Gigante A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar Roda Mundo Roda Mundo Roda Gigante Roda Mundo Roda Mundo Roda Gigante A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar Roda Mundo Estamos de volta para o terceiro e último bloco de Voz Ativa com o Ronaldo Fraga. Ronaldo, nós temos aqui uma pergunta especial feita pelo produtor de moda Zeca Perdigão. Vamos ouvir. A minha curiosidade sobre o trabalho do Ronaldo é que todo destino ou a maioria dos destinos que ele fez tem um viés político indicando cuidado com a ecologia ou cuidado com as minorias. No entanto, nós sofremos um golpe parlamentar que tiraram que tiraram uma presidenta eleita democraticamente e o governo mudou e praticamente acabou com todas as conquistas que a gente teve durante essa luta e esse tempo de outros governos. Eu gostaria de saber como o Ronaldo está vivendo este momento e o que ele acha da atual política do governo brasileiro. Querido Zeca, salve, salve Zeca. Bom, eu nunca estive de um lado ou do outro e o Brasil sempre viveu isso. Ou é esquerda ou é direita ou é esse ou aquele partido. Votei em Dilma, votei em Lula, votei no Aécio e não tem o menor problema de falar nisso. Eu acho que o único candidato que as pessoas ficaram felizes foi eleitor do Tiririca no país. Nem eles, né? Não. Foi o único. Quem votou porque ele se surpreendeu, não fez nada, ficou aqui, não envolveu em nada também e ficou aquela história inteira. Agora, o que acontece que houveram conquistas e a gente está sempre num terreno do populismo, sempre construído um populismo. Teve uma ação de uma única pessoa e que eu não canso de falar dessa figura porque foi através de um projeto dela que eu segui a minha linha de meu caminho de turista aprendiz com o Mário de Andrade pelo Brasil afora que foi a dona Ruth Cardoso. A dona Ruth Cardoso foi a primeira pessoa que falou assim, tem que encurtar esse caminho entre o Brasil feito a mão do Brasil da indústria. Então, precisamos levar os designers para esses lugares, para os confins do Brasil. E ela suava para levar, conseguiu levar cinco, seis. E nessa horda, nessa história, é um grupo que eu fazia parte e que daí culminou no talentos do Brasil. Isso daí, no fazer, no trabalho, no valorizar de uma a uma dessa pessoa, tem uma coisa que se você dá autoestima para a pessoa, não tem partido, não tem golpe, como ele está dizendo, que tome isso da pessoa. Quem está no poder já estava. Não houve troca de ninguém no poder. E isso para mim é muito claro também. Então, como eu disse, por exemplo, quando eu fiz parte do conselho lá do Ministério da Cultura, aquilo ali era uma coisa que era para inglês ver. Um conselho que não aconselhava nada. Estava ali a sociedade civil representando cinema, arte e tal, não aconselhava nada. Aquilo ali não adiantava nem nada. Mas você se arrependeu de ter votado no Aécio, de ter feito campanha para ele? Mas é claro que eu me arrependi de todos eles, de todos eles, mas sem dúvida alguma. Você esperava ter visto aquela cena que você viu na televisão? Menino, esse país surpreende a gente tanto. Porque ali, na verdade, o que a gente vinha de uma história aqui do menos pior. Do que é feito aqui, então o que era feito com o que foi feito um pouco da cultura aqui em Minas, mas que despenca na outra área de uma forma que vai... Mas a história que quando você coloca ali... Por isso que eu estou achando ótimo esse tempo em que estamos num temporal que as maquiagens não demoram muito. E todas caem. Estão virando uma lama. A gente está numa lama de maquiagem. Essa maquiagem escorreu virou uma lama e está todo mundo afundado nelas. Mas hoje tudo é imediato. Nenhuma guerra dura mais quatro anos. Tem a praga da lavoura que destrói e destrói rápido. Mas não volta nunca mais. Então essa figura eu imagino que ela não vai voltar nunca mais. Vamos voltar então para a moda e para o teu trabalho. Eu lembrei aqui hoje de uma história. Eu sei que você gosta do Mário de Andrade e o Mário foi importante no movimento modernista. Até o Oswald disse que a maior obra do modernismo era Macunaíma e que ele gostaria muito de ter escrito. O Mário de Andrade contou essa história para o professor Antônio Cândido. Ele disse que quando ele era bem jovem ele levou os seus escritos por um escritor já conhecido que era o Vicente Carvalho e entregou o que ele tinha escrito para o Vicente Carvalho e ficou esperando uma resposta do Vicente Carvalho e o Vicente Carvalho nunca respondeu ao Mário se tinha gostado ou não do texto que ele entregou. E o Mário então fez um juramento para ele mesmo. Se um dia eu for conhecido e famoso eu nunca vou deixar um jovem escritor sem uma resposta. E respondia às vezes textos enormes fazendo comentários e tal. Você quando um jovem estilista te procura com o seu trabalho com os seus desenhos você para, olha você dá o seu conselho você atende esse jovem? Hoje facilitou demais a história do WhatsApp porque eu viajo muito o país tem uns eventos muitas palestras então não raro eles me trazem broxuras imensas ou mandam até por e-mail projetos imensos para poder ler eu falo assim eu não vou ler não quer te enganar amiguinho eu não vou ler mas é que está aqui meu número do meu celular você passa por um WhatsApp cinco desenhos e duas frases sabe o que você pensa nisso? Por que você faz isso? O que te leva a fazer isso? E tem tido surpresas muito boas e eu faço isso porque ao contrário do Mário de Andrade eu fui muito bem recebido por pessoas que eu admirava quando eu era estudante na época aqui tínhamos temos ainda mas na época ela era grande estilista daqui que era a Águeda Chaves e tinham que fazer um trabalho de escola não existia e-mail não é nada disso eu baixei lá no ateliê dela ela me atendeu e ficamos uma tarde inteira conversando então nunca esqueci a forma como eu fui recebido pela Águeda e hoje somos amigos e amo o trabalho da Águeda tem um legado maravilhoso do que ela nos deu e eu acho que é importante de alguma forma passar esse bastão porque o novo tem que vir até você trabalha você faz parte de um programa que vocês são mentores vocês são mentores de jovens estilistas tudo qual que você acha que é o seu papel ali como você ajudaria a colocar esse menino nesse mundo louco nesse mercado eu tive um professor que ele foi fundamental para a minha formação que é o Décio Noviello o Décio Noviello ele era um poço de cultura e era uma figura que naquela época meu pai falou assim olha quem faz tudo não faz nada mas essa máxima dentre tantas maravilhosas que meu pai passou essa daí ele não estava certo não sabe e o Décio era uma dessas figuras ele era carnavalesco ele fazia escola de samba em Belo Horizonte ele era um poço de cultura e quando foi implantado o curso de silismo na UFMG não existia professores existia o curso mas não existia professores então os professores vinham das artes plásticas ou pessoas que tinham algum trabalho ligado à cultura e à arte e cultura em Belo Horizonte e ele valeu o curso inteiro e você já começava o curso com o Décio Noviello então ele chegava você fazia o desenho ele passava um filme ninguém nunca tinha ouvido falar de hétero escola sabe então quem aplicou hétero escola visconte tudo foi o Décio Noviello no curso da UFMG então as pessoas desenhavam ele pegava chegava as meninas jogavam cabelo assim pra ninguém ver o desenho e ele ficava assim amor posso te ajudar ela fazia isso faz de novo que isso é um lixo ela chorava ela cortava o pulso trancava a matrícula ia embora e tal e eu adorava eu era louco que ele fizesse isso comigo e uma vez eu vinha da loja de tecidos então meu desenho era realista tinha até dente ela pegou o desenho e falou assim ele fez ela falou tá ótimo mas ele pegou pegou a caneta fez um círculo no rosto puxou uma seta e falou você acha isso tá bom? daqui a 20 anos você me responde quando você fala não volta aqui tá péssimo então eu conto essa história sempre nesse trabalho com mentores com grupos de adolescentes além desse do SENAI que é um grande evento da valorização do curso técnico profissional no Brasil virou um programa de televisão mas agora por exemplo comecei um trabalho com adolescentes no interior de Sergipe numa região de mangue que os meninos desenham que é uma coisa absurda mas em todos eles eu conto eu já tinha contado a história do Décio Novel dessa importância do rasgar o papel e jogar no lixo porque a gente tá falando também de uma geração que você sabe muito bem disso que não está acostumada a... ser contrariada não, ela não pode ser contrariada jamais então assim não tem contrariedade tudo vai ser um grande sucesso né e essa geração ela tá em todas as classes sociais e na moda não é assim na moda você vai tropeçar você vai ter erros você vai ter acertos eu terminei de fazer tem um livro que eu tô lançando esse ano agora que eu espero que ele saia esse ano que é um livro que só conta as desgraceiras da minha história entendeu tudo que deu errado então num tempo também onde é tudo plasticamente tudo tão lindo e tudo tão maravilhoso né eu acho que não precisamos de ruídos porra o acaso desculpa pode vai o acaso também guia o seu trabalho lá meu santo acaso acendo vela pra ele todos os dias se tiver até uma igreja numa casa eu vou lá agora falando um pouquinho é o que eu dei igreja não tô falando um pouquinho do novo que a gente tava comentando antes um dos pilares se é que eu posso dizer assim da moda é o novo é a ideia nova é a novidade e tudo mais isso norteia muito os seus desfiles pensando mais nesse último das diferenças dos corpos e tudo mais e assim nos desfiles isso funciona muito bem uma ideia nova uma proposta nova chama atenção as pessoas gostam é o diferente e tudo mais mas os corpos que carregam essas roupas novas que trazem ideias novas às vezes tem alguma resistência pra um corpo diferente ou uma mulher gorda uma mulher com deficiência um homem mais velho e tudo mais por que que você acha que existe essa ironia se é que eu posso dizer assim porque a ideia nova é bem-vinda a roupa nova o tecido novo mas o corpo novo diferente desse padrão não é tão bem-vindo assim a história do homem na terra tem sempre uma história do modelo a ser seguido sabe isso é infelizmente eu acho que agora como a gente chega nesse século 21 nesse tempo onde no meio dessa guerra que a gente está vivendo onde a gente está vendo que é uma guerra pelas diferenças a gente está falando de uma guerra de intolerâncias quando de repente a gente está entre esse ou aquele partido político onde a gente está entre o branco e o preto onde a gente está entre o gordo e o magro quando a gente está vivendo um mundo diverso e ele tem que ir pela história da diversidade eu morro de medo daquilo que entra na moda porque se entra na moda sai então assim eu fiz essa história desse desfile tem um título do livro de entrevistas da Hilda Hilsch que eu adoro que é assim eu fico bobo quando me entendem mas esse daí foi o contrário porque a gente ficou bobo que isso ainda está causando mas causa a vida real sabe a vida real ela incomoda ela provoca sobretudo no país da maquiagem então assim você colocar e abrir um desfile e entrar um senhor que é seu tio pode ser seu pai e é você amanhã com a barriga indo para a praia um senhor que você vê na praia todos os dias mas aquele meio da passarela não era para ele estar ali ou a senhora que tem as varizes ou o deficiente físico ou a trans esse desfile tem uma coisa que foi muito interessante porque entrava o primeiro a pessoa falava assim ah não só para abrir o desfile quando vinha outro quando vinha outro quando vinha outro porque eu queria que essa praia fosse uma praia democrática que tivessem ali figuras que já passaram por todos os meus desfiles mas ali não era a bandeira do plus size não era a bandeira da transfobia não era a bandeira do racismo eram todas as bandeiras aliás não tinha bandeira nenhuma então não pôs a bandeira e foi para a praia e é isso que é interessante eles estavam desfilando não tinha aquela pessoa que abria o desfile ou fechava o desfile que costuma ser o destaque e misturado com as modelos e a roupa é real elas vão na loja elas vão encontrar essa roupa não é uma roupa para passarela eu nunca fiz isso só a roupa para passarela a roupa para passarela ela sempre teve na loja agora Ronaldo aproveitando o gancho em 2014 teve um discurso um desfile que causou uma certa polêmica 2013 você sabe melhor que eu que foi o do bom bril na cabeça de modelos que eram brancos eu queria saber de 2013 para cá as coisas mudaram muito nesse tema acho que o movimento negro se tornou muito mais ativo inclusive do que era naquela época e as redes sociais também eu queria saber como você acha que isso seria encarado hoje e se você faria a mesma opção que fez naquela época bom, primeiro eu adoro responder sobre isso vamos começar por partes não eram modelos brancos com bom bril na cabeça eram modelos porque as pessoas não pararam para contar mas metade do cast era formado de negros e metade do cast era formado de negros não é porque eu estava seguindo cota racial é porque as modelos negras são as mais bonitas então todos os meus desfiles onde hoje a cota de São Paulo fechou você tem que ter 10% pelo menos no desfile com negros então é 10% num desfile de 30 você tem que ter 3 modelos negros eu acho ridículo gente, que mundo é esse? quando as meninas são maravilhosas eu acho que as roupas sobressaem muito mais e tal, ponto então a beleza era para todas só que para a imprensa depois eles publicaram suas fotos das loiras com a história do bom bril mas o que foi muito interessante naquele momento eu acho que vinha terminava uma era na moda que é a história da informação a informação ganhava um outro ritmo então o que aconteceu? quem estava na sala do desfile os jornalistas que assistiram que tiveram acesso ao release as entrevistas foi tudo tranquilo ninguém viu aquilo com grande alagem porque justamente eu falava sobre o racismo nessa única vitória da mestiçagem brasileira que foi o futebol então eu estava falando do futebol de várzea eu estava falando do futebol da década principalmente até os anos de 1940 onde o negro tinha que se maquiar tinha que alisar o cabelo passar o pó de arroz para entrar em campo às vezes nem era aceito nem era aceito então o Fluminense teve que entrar porque teve um desfalque e aí revelou o pó de arroz e virou aquela coisa de apelido do time até hoje e eu falava assim ironicamente a única vitória da mestiçagem brasileira ela veio do racismo ela tem esse centro no racismo então eu colocava ali como uma vitória onde eles pegavam e podiam fazer o que quisessem com os cabelos não ia alisar não ia fazer nada ia brincar dos anos 20 ia fazer de tudo aquilo e o Relis explicava isso muitíssimo bem mas uma blogueira de beleza que estava assinando uma grande revista de circulação nacional ela pegou e fez uma manchete que foi para o Twitter que Ronaldo Fraga homenageia negro usando peruca de bombril aí pronto o negócio virou uma bomba o Emicida viu aquilo jogou muita gasolina então matem ele entendeu então o desfile tinha sido um sucesso e tinha sido uma coisa tranquila não houve discussão sobre isso nos bastidores lá depois das entrevistas depois ninguém continuou para esse negócio quando eu acordei no outro dia eu estava sendo acusado de racismo e virei Trend Topics por duas semanas respondi no Supremo em Brasília respondi na Secretaria de Justiça em São Paulo fui absolvido em todas elas mas assim o que eu acho que é importante é que o Brasil mudou é muito fácil eu como pardo como mestiço como esse que teve avó descendente de escravizados falar assim não eu também sou um deles não sou eu não vivi o racismo eu não vivo o racismo então quem olha para mim está tudo muito bem você quis falar sobre isso mas pegou no ponto que ainda dói para a gente e é uma uma fratura exposta que começa até pelo cabelo e que eu espero que isso no futuro todo mundo possa colocar isso no lugar onde tem que estar mas ele ainda é pesado você me lembrou da questão da apropriação cultural na moda que vem sendo muito polemizada em sites e tudo então a gente tem vários desfiles que se um modelo branco usa um turbante ou usa ele um cabelo que é característico dos negros aí a pessoa às vezes é julgada como você for enfim sem saber a história porque o mais importante no momento de um desfile de uma coleção de um tema é você pesquisar você estudar que é aquilo que você já falou já levantou então eu acho que tanto jornalistas formadores de opinião que são os blogueiros nem gosto muito desse termo porque eu acho que está muito já banalizado para ser bem sincera também tem que estudar a partir do momento que você está falando sobre alguma coisa seja moda seja qualquer outro tema você tem que estudar então seja a marca seja jornalista ou blogueiro influenciador ele tem que estar sabendo sobre aquilo que ele vai falar porque com a internet difunde em segundos então às vezes uma coisa que era super tranquila vira à toa uma bolha uma bola de neve então eu queria saber o que você acha sobre essa questão da apropriação cultural na moda que vem sendo às vezes muito polemizada às vezes sim às vezes tem necessidade tem muita conversa fiada deixa eu te falar tem muita louroca e tem muita coisa que fala que conversa antiga que tudo é uma cortina de fumaça para aquilo que o assunto que interessa realmente então você fala que a banca não pode usar isso não vê se vi que é joada em restaurante de J5 Estrela aí você fala gente passa passa não vou render muita conversa nisso daí não agora tem coisas que óbvio que da mesma forma da coisa do peruca de Montbril teve uma marca que no último São Paulo Fashion Week a inspiração era africana e não tinha uma modelo negra desfilando sabe então tem uma coisa meio sem lugar então eu acho que é importante hoje os movimentos quando eles tomam corpo no Brasil e falam para alto lá o apresentador não pode sair brincando e falando porque ele está entrando na minha casa todos os dias até a segunda ordem ele é o dono da verdade então eu acho que é importante que tenha isso agora também tem uma importância da gente olhar para a gente não repetir modelos e modelos de simplesmente construir uma sociedade com o outro lado da moeda como acontece com a sociedade americana americana sabe que aí sim você tem uma patagem é negro para cá e branco para cá coisa de negro e coisa de branco que é isso daí num país onde não existe negros e brancos somos amarrons a turma aqui nós somos outro dia alguém fala nunca tive um presidente negro nem branco agora também tem uma coisa dessa história do Pruca de Montbril que me suscitou que me suscitou acho volto a dizer se fosse hoje eu faria da mesma forma mas eu teria uma comunicação mais eficiente para que essa informação do release que ia para a mão da jornalista da primeira fila fosse difundida de uma forma geral como eu tenho feito as minhas coleções eu começo a falar dos meus desfiles duas semanas antes no meu instagram apresentando desenhos até colocando meu processo criativo antes mesmo de ir para a passarela mas também suscitou uma coisa ali que é o preconceito com a própria moda porque se aquela história da Pruca de Montbril estivesse numa exposição de arte contemporânea estivesse no cinema estivesse no teatro estava tudo bem mas na passarela não pode porque o lugar da passarela é da anglo-sexônica com o casaco de oncinha e com a música técnica eletrônica gritando ela precisa parecer com a Gisele entendeu? isso para todas as raças aí isso eu acho que é o mais triste se você voltar num tempo uns 20 anos atrás uma mulher com 50 60 anos ou um homem com essa idade já seria um avô uma vovó e hoje uma mulher de 60 anos ela é uma grande executiva ela é uma grande profissional o homem também você acha que a moda está acompanhando como é que fica? ela deixa de ser uma moda etária ela já atinge a todos os jovens adultos ou mais velhos como é que é isso? volto a dizer as pessoas acham que a moda está lá lá em cima é ela que manda em todo mundo é todo mundo que manda na moda ela vai tentar refletir o desejo de um grupo na década passada eu fiz um desfile que foi o Gis onde só tinham modelos acima de 65 anos na passarela causou uma comoção geral e tal e naquela hora eu estava falando justamente de uma coisa que sempre me incomodou que é essa coisa do Brasil a pessoa fazia 60 anos e vestia o manto da invisibilidade ela ser uma invisível aos olhos da sociedade quando 10 anos depois desse desfile que foi em 2007 mais ou menos eu olho e falo assim gente vencemos essa etapa temos um novo velho graças a Deus os 50 é o novo 30 os 60 é o novo 40 e é dado o direito ao sexo e a paixão ao velho então se foi dado o direito ao sexo e a paixão quanto mais a roupa a roupa foi no bolo vai para as academias de ginástica e vai ver quem está lá as cabeças prateadas estão todas lá então isso nós vencemos eu espero que daqui a 10 anos como eu falei toda guerra não dura muito tempo que daqui a 5 anos até grande parte dessa questão das intolerâncias as diferenças que a moda está tentando encontrar o seu lugar para representar aí a gente já tenha vencido quer dizer que mãe e filha já vão juntas e vão escolhendo a mesma roupa cara deixa eu te falar vamos viver mais as pessoas vão ficar mais tempo no mercado de trabalho e se a mãe está muito melhor que a filha em certos aspectos melhor no sentido é mais liberal é mais viajada não tem mais um marido para mandar nela ela vai viajar vai ter quantos namorados ela quiser então vai ser ótimo esses bastidores desse desfile por exemplo de verão de moda praia eu falo que se o desfile não tivesse acontecido fosse só pelo fato do encontro com aquelas pessoas na prova de roupa ou no backstage já teria valido a pena porque são histórias que você pega e fala assim que lufada de otimismo teve uma senhora que ela é linda aliás a dona judítica que é toda tatuada fez a primeira tatuagem aos 71 anos hoje tem 82 tatuada maravilhosa ela é uma celebridade e eu vi uma entrevista dela na CBN e eu fui atrás dessa mulher mal no interior de São Paulo levei ela pro desfile porque ela tinha que estar lá em dado momento porque na CBN perguntaram pra ela assim na entrevista a senhora tem namorado? não meu filho não mexe com isso não que eu não posso engravidar mais não agora eu tô livre mas aí lá a pessoa que tava falando não Ronaldo ela tem namorado mas ela não fala do namorado dela eu falei ó Dom Judite a senhora precisa falar do seu namorado precisa que outras mulheres de 85 anos escute isso não não fala não fala porque tudo tem limite eu falei mas por que? o que é que é limite? eu sou amante é do que? nossa e a mulher dele sabe mas a mulher chega lá no salão de beleza abre a revista olha lá o Judite falando que tem um namorado ela sabe quem é não precisa tripudiar em cima dela não tu tem limite aliás até esse desfile da moda praia ele é um pouco retrô também né sim porque aí essa parte da moda praia que eu adoro é quando o brasileiro descobre a praia pra além do tratamento medicinal né então ali pela primeira vez as elites se misturam com os marrons então a elite vem mistura com os escravos com os amarronsados foi a década de 20 aí eu falei não se é pra falar desse lugar como o único lugar ainda democrático no Brasil que é a praia então tem que partir lá do início que é a década de 20 e você esperava que fosse um sucesso de vendas quando você pensou nessa diversidade toda assim você sabia que ia gerar polêmica e tudo mas você esperava que o resultado fosse o que você teve Lenora eu vou te contar que eu não preocupo muito com venda não nunca me preocupei eu acho que é a influência do meu professor lá de trás sabe então sempre coleções que eu falo assim nossa essa coleção eu acho que vai vender muito bem não venderam e outras a grande maioria sempre me surpreendeu assim e tal mas essa eu vou te dizer que eu já sabia que ia ser sabe por quê as pessoas querem representatividade elas querem poder encontrar elas não querem tem uma história que me marcou muito que quando nós abrimos a loja de São Pedro isso nos fins da década de 90 e uma senhora veio desculpa 2005 2004 2005 coleção do Drummond que quando eu fiz a coleção do Drummond assim nunca tinha um trago a moda brasileira tinha se inspirado em literatura brasileira sabe sobretudo nos clássicos da literatura brasileira então o que Drummond tinha a ver com a moda alguém que vestiu três cores uma vida inteira durinho fechadinho então isso nos olhos de quem não conhece Drummond que nunca chegou perto do escorpiano nunca era Drummond e aí essa cliente ela veio de Tiradentes ela chegou e falou assim olha eu vim comprar roupa pra minha neta aí ela entrou e ela demorou horas horas quando eu saí da loja assim ela tava com muito de sacolas eu falei não é o presente pra sua neta ela falou assim não eu menti eu vim comprar roupa pra mim o que eu vi eu sou enlouquecida com Drummond a minha adolescência quando eu escrevia uma carta de amor eu escrevia falando de Drummond tinha uma citação de Drummond e eu vi na televisão que você tinha feito um desfile sobre Drummond só que eu fui à loja no shopping uma vez e eu fui procurar uma roupa e de imediato a vendedora já me desmontou e falei não aqui aqui não tem roupa pra sua idade então olha que ela era mais magra levou toda a coisa essa e virou dona Magnolia uma cliente querida que hoje já está do lado de lá bom muito obrigado pela sua entrevista pela sua conversa agradável a gente chegou ao fim do nosso programa Voz Ativa que é uma produção da Rede Minas de televisão e rádio em confidência em parceria com o El País Brasil agradeço ao Ronaldo obrigado a todos aos nossos convidados as pessoas que nos acompanharam pela internet ou pela televisão a gente volta na semana que vem com Voz Ativa um programa republicano e democrático até lá A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar e aí a gente quer ter voz ativa